A oficina do vale tem um chefe GP Lá, ele cria seus bonecos e brinquedos E lhes dá vida Ou acha que deu Ou eles já tinham antes Ou a gente é que é doido e acha que eles tem vida Ou tudo isso junto O tic tac do meu sonho Tá que nem pode saber Do que te queria e impunho Onde possa parecer Que um relógio tão tristonho Adivinha sem querer Não há nada mais que sonho Do que o tempo a correr O tic tac dessa noite Tá que te quer de montão Tá que bate como a soante Tic tac e a coração Perguntar quem foi, quem foi Quem te assistiu, quem foi, quem não O relógio queima a noite Terretendo a escuridão Tic tac do meu sonho Tá que nem pode saber Do que te queria e impunho Onde possa parecer Que um relógio tão tristonho Adivinha sem querer Não há nada mais que sonho Do que o tempo a correr Tic tac dessa noite Tá que te quer de montão Tá que bate como a soante Te queria e a coração Perguntar quem foi, quem foi Quem te assustou, quem foi, quem não O relógio queima a noite Terretendo a escuridão Tic tac do meu sonho Tic tac nem pode saber Tic tac nem pode saber Do que te queria e impunho Onde possa parecer Que o relógio queima a noite Tic tac do meu sonho Adivinha sem querer Não há nada mais que sonho Do que o tempo a correr Tic tac do meu sonho Tic tac dessa noite Tá que te quer de montão Tá que bate como a soante Tic tac e a coração Perguntar quem foi, quem foi Quem te assustou, quem foi, quem não O relógio queima a noite Terretendo a escuridão